E lá no tal mercado internacional está acontecendo o quê? Depois de ter convencido a China, os Estados Unidos firmaram uma aliança inédita. A tentativa é reverter a alta do petróleo nos mercados internacionais. A estratégia do governo em Washington é bem simples. Aumenta a oferta de combustível, liberando as tais reservas estratégicas. Reportagem de Pedro Moreira, direto de Nova Iorque. Joe Biden foi o primeiro a abrir a torneira. O presidente americano liberou 50 milhões de barris de petróleo. O volume representa cerca de 8% dos mais de 96 bilhões de litros de óleo cru que o país mantém no estoque. Os Estados Unidos já conseguiram o apoio de outros cinco grandes consumidores de combustíveis do mundo. O primeiro a concordar com o plano foi a China. A Índia vai contribuir com 5 milhões de barris. Reino Unido, com 1 milhão e meio. Coreia do Sul e Japão também aderiram à aliança, mas ainda não informaram quanto petróleo irão disponibilizar. Ao anunciar os detalhes da medida, o presidente americano garantiu que o resultado deste esforço coordenado será a redução do valor do combustível para o consumidor final. Embora Joe Biden tenha alertado que a queda no preço ainda vai levar um tempo para surtir efeito. A Casa Branca ressaltou que esta é uma coordenação inédita, porque envolve nações que não fazem parte da Agência Internacional de Energia, entidade que costuma articular o uso dessas reservas. Especialistas aqui nos Estados Unidos acreditam que a medida sozinha é insuficiente para reduzir os preços. Só o país, no ano passado, consumiu mais de 19 milhões de barris de petróleo por dia. Além disso, o óleo das reservas só começaria a chegar ao mercado em dezembro. Mas essa coordenação internacional poderia enviar um recado mais forte à OPEP, a Organização de Países Exportadores de Petróleo. Os Estados Unidos, Índia e Japão vêm pressionando a OPEP a aumentar a produção mundial, mas sem sucesso. Os integrantes da organização reduziram drasticamente a exploração de óleo cru por causa da pandemia e estão mantendo os níveis reduzidos, mesmo com a forte retomada da demanda global.